DJ Fabri, isso que é isso? De vaza pra seleção Só toma dela DJ Silvério Solta a putaria, pô Solta a putaria, pô Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Até se sobe, senta na pica, no baile do Elipa Tava no flux, a vicia não vinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau ela quer pau Pau, pau, pau ela quer pau Tava na rua fumando baseado Chegou a minha amiga e pediu pra dar uns tragos Eu falei assim, vamo fazer um acordo Dá buceta pra mim, o cu e fumo o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fumo o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fumo o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fumo o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fumo o beck todo DJ Padre, isso que é isso de paz é pra seleção DJ Silvério, solta a potareia, pô Solta a potareia, pô Solta a potareia, pô Solta a potareia, pô Desce, desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Va, va, va no flux Avicê a 9 e a 1 no gal Avistei a malvinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Ela quer pau, 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 pau Ela quer pau Tava na rua fumando baseado Chegou a minha amiga e pediu pra dar uns tragos Eu falei assim, vamos fazer um acordo Dá buceta pra mim, o cu e fumo o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fumo o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fumo o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fumo o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fumo o beck todo